A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 27 de fevereiro, uma segunda-feira. Olha, gente, uma publicação nos chamou a atenção na semana passada e creio que a finalidade do que vimos é do interesse de todos aqueles que ainda se sentem abalados pela passagem da pandemia por aqui, deixando marcas de insegurança, de medo, sinais, enfim, de um desconforto e falta de coragem para retomarmos o caminho que outrora foi trilhado de maneira tão equilibrada. Nós estamos falando de um anúncio publicado pelo SimComércio, o Sindicato do Comércio Varejista aqui de Araraquara, em sua página nas redes sociais, anunciando a volta do seu banco de talentos, que ele, SimComércio, considera uma excelente oportunidade para quem tem a pretensão de ingressar no mercado de trabalho. Ora, primeiro é importante dizer o que efetivamente o SimComércio ele representa para a nossa cidade, andando atrelado com o público consumidor, segundo a maneira representativa com que o SimComércio defende os interesses de uma categoria profissional tão respeitada, tão digna, que contribui decisivamente com o desenvolvimento econômico do município. Terceiro item que nós colocamos é a preocupação da entidade com a formação da própria mão de obra que precisa estar preparada para atender esse público, que é um público consumidor, e, evidentemente, esses que são preparados, eles podem exercer a função com muita sabedoria. São alguns quesitos que norteiam o sindicato, que é um orgulho para a nossa cidade, repetimos, considerado um dos mais bem montados e conceituados do interior brasileiro, ostentando um invejável patrimônio, fruto do trabalho responsável, sempre bem feito, pelas suas diretorias. Mas, quando nós falamos diretorias, nós temos que destacar e reconhecer a luta de pessoas como Alfredo Miguel Saba, Mário Marques da Silva, Oliem Biancardi, Ivo Dallacqua Jr., Eduardo Miquetti, e agora Antônio Delizaneto. cada um deles, cada um foi importante e é importante ao seu tempo, desde 1965, quando a entidade conquistou a sua carta sindical. Eu, particularmente, eu tive a felicidade de conhecer a todos e conviver com todos esses ilustres senhores que representaram e representam a grandiosidade da atividade comercial composta por centenas de associados que tiveram e hoje tem nestes que representam um novo tempo. A segurança, a garantia de uma instituição marcada de forma obstinada pelo trabalho eminentemente responsável, como falamos. Então, quando nós vemos ressurgir o Banco de Talentos do SimComércio, esse Banco de Talentos que está voltando, promovendo cursos gratuitos nas áreas de vendas e redes sociais, oferecendo material didático de estudos e acompanhamento com o apoio do Senac e do Sebrae, é evidente que nós temos que nos sentir orgulhosos, afinal de contas, vamos estar preparando profissionais de vendas para o futuro sob um novo conceito, que é o conceito da modernidade, coisas novas, contudo, sem perder a tradição e o reconhecimento aos que construíram um comércio forte, como tem sido o nosso comércio nestes 58 anos de vida do SimComércio. O apelo, então, que nós fazemos neste exato instante é para que jovens, jovens adultos, tanto homens quanto mulheres, que se inscrevam, aprendam ou então aperfeiçoem seus conhecimentos como profissionais de vendas, se integrem à necessidade de que o comércio vai precisar muito de vocês, ainda mais bem preparados para o novo tipo de atendimento que os consumidores, a esta altura, os consumidores do varejo, eles estão precisando. Então, vos digo que é uma oportunidade de ouro para integrar o Banco de Talentos do SimComércio. Este é o ponto de vista do nosso editorial.